E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiquei sabendo que a Coqueiro abriu uma nova promoção. É. Eu tento agora lá no supermercado comprar três produtos da Coqueiro pra poder participar dessa promoção. E pra quem tá chegando aqui agora no canal, o meu nome é Marcos, moro na cidade de Ribeirão Pires e eu sou um caçador de promoções. É. Eu corro atrás das promoções que tão rolando. Pra poder participar. E tentar ganhar, né? Nem sempre a gente ganha, mas a gente arrisca. Porque se eu não acreditar nas possibilidades e não tiver a esperança de ganhar, aí é que eu não ganho mesmo. Então vamos que vamos que atrás é em prêmio. E essa da Coqueiro não é sorteio. Você participa e ganha uma experiência. Não tem como não ganhar. Participou, ganhou a experiência. Vou explicar direitinho como é que ela funciona. Eu já tô aqui no supermercado. O supermercado é o parque de diversão de todo o Promonauto. Vamos ver. Onde é que tá os produtos da Coqueiro. Aqui, ó. Já cheguei. Vamos da Costa Coqueiro. R$3,79. Vou levar duas sardinhas. Opa, caiu. Duas sardinhas de molho. Quero levar mais com óleo. Aqui mais uma. Óleo. Opa. Vou levar esses três produtos aqui. E vamos embora lá pra casa agora ver como é que funciona a promoção. Supermercado se cumpre bem. É nesse que eu fui. E o meu passaporte pra poder participar dessa experiência é esse aqui, ó. O cupom fiscal. Tem que guardar ele com muito cuidado. Essa é a promoção. Comprou, ganhou da Coqueiro. Você tem 30 dias de plataforma de cinema online da Look. Ou R$10 para pagar a conta da sua internet pelo recarga AP. Vamos ver como é que ela funciona. Como participar. O passo 1. Compre três produtos da Coqueiro no mesmo cupom fiscal. Cadastre seu cupom no site ou pelo WhatsApp 976456541. Guarde seu cupom fiscal. Em até três dias úteis você receberá um e-mail a validação do cupom fiscal e o seu código promocional. Pronto. Resgate seu prêmio na Look ou na Recarga AP. Então, pessoal. Essa é uma promoção que não é sorteio. Vocês não vão concorrer. Comprou, levou o prêmio. Diversão para toda a família. 30 dias de plataforma de cinema online pela Look. Mais de 8 mil títulos de todos os gêneros incluindo estreias dos cinemas, clássicos, animações, documentários e shows musicais para você curtir onde e quando quiser. Vamos conhecer um pouquinho da Look? Eu andei dando uma pesquisada e eu vou passar agora para vocês. Look é uma plataforma brasileira de distribuição digital de vídeos via streaming lançada em abril de 2015. O serviço de assinatura permite o streaming de filmes e séries sob demanda. Mas certos filmes e séries só estão disponíveis para alocação ou compra. O serviço disponibiliza séries produzidas pela Globo em seu serviço de assinatura. Em março de 2015 foi anunciado que o novo serviço de vídeo sob demanda e aluguel de filmes estaria sendo preparado para ser lançado no Brasil sob o nome de Look. Foi contratado uma empresa local para gerenciamento de licenças de conteúdo principalmente para produtos nacionais como filmes, séries e de canais de televisão. A plataforma foi lançada oficialmente no dia 28 de abril de 2015 com cerca de 12 mil produtos. Em novembro do mesmo ano a empresa comprou a Netmovies que oferecia produtos similar ao Netflix americano com delivery de filmes com entrega de DVDs na casa do cliente e streaming online. O serviço caiu em declínio com a ascensão da Netflix no país. Então, quem optar pela Look vai fazer o seguinte Acesse o site www.look.com.br e clique em Entrar Faça o seu cadastro Você será direcionado para a sua conta Clique em Meu Menu e em Gift Code Digite o seu código promocional e aproveite É só assistir os filmes Agora, para quem optar pelo Recarga Pay É o seguinte É só vocês clicarem em Participar Fazer o seu cadastro Vou cadastrar o meu cupom e já aproveitar essa experiência que a Coqueiro está dando para mim E para vocês também Tem que clicar em Participe Já sou cadastrado? Não Vou colocar os meus dados pessoais Então vamos lá Eu vou clicar em Participe de novo Pronto Agora é só enviar a foto do seu cupom fiscal Então eu vou selecionar a foto Aqui ó Cupom Coqueiro Abri Número do cupom fiscal Deixa eu ver 075 632 075 632 O CNPJ da loja 3197 161 0023 93 A data da compra O dia 12 Informe aqui os produtos coqueiros Eu comprei sardinha Aqui sardinha Então vamos lá Ué Não estou conseguindo Aqui Total de produtos coqueiros 3 E o Informe valor total de produtos coqueiros adquiridos Eu paguei 3,79 cada uma Deixa eu abrir a calculadora porque eu comprei um azeite junto então a minha lata fiscal deu 27,27 centavos Mas eu vou informar só os produtos coqueiros 3,79 vezes 3 11,37 eu gastei Então vamos ver aqui 11,37 E eu vou escolher o meu prêmio é o look que eu escolhi Enviar cupom Aguarde Vamos esperar ver o que acontece Cupom enviado com sucesso É Agora eu tenho que aguardar o e-mail Ainda está processando aqui embaixo É pessoal eu escolhi o look a plataforma look vou assistir filmes online de graça E a participação ela é válida por 6 cupons por CPF então eu posso assistir imagino eu 6 meses de streaming pela look Muito boa essa promoção gostei Vou me divertir bastante Espero que vocês se divirtam também Um abraço pessoal e até a próxima promoção e até a próxima